Olá, republicanos e republicanas de todo o Brasil, uma excelente semana para todos vocês. Hoje estou aqui para falar de um projeto muito importante que a Fundação Republicana Brasileira está desenvolvendo neste ano, o FRB perto de você, fortalecendo lideranças municipais. Nessa iniciativa, a FRB envia seus consultores e técnicos do CAM, Centro de Apoio aos Municípios, aos Estados para capacitar agentes políticos e lideranças comunitárias em temas relacionados a emendas parlamentares, gestão orçamentária, elaboração de projetos e obras do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Quero ressaltar que essas capacitações são fundamentais para o fortalecimento e aprimoramento da gestão pública municipal. Ao investir em treinamentos, a FRB, por meio do CAM, torna vereadores, secretários e assessores cada vez mais qualificados para desempenhar suas atividades. Deste ano, o FRB perto de você já esteve em Roraima, Goiás e Pará. No segundo semestre, novas edições estão previstas para acontecerem em outros estados. Fique atento e acompanhe pelo site da Fundação, fundaçãorepublicana.org.br. Um abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima.